E aí Ê macho, já pegou um peixão aqui, velho Bagaceira Desce aí Dudu pegamos dois pirarara grandes e aí Marcio nós pegamos aqui dois pirarara nós pegamos a mãe e o filhote olha aí vai soltar aí solta os peixes aí dos pirarara deixa eles embora mas é lindo olha o tanto que é lindo saindo embora Pois é pessoal hoje eu vou estar fazendo aqui um vídeo né diferente hoje um vídeo aqui do caiaque né eu vou estar fazendo uma resenha aí do caiaque aí da família top 10 né essa é 10 então vou estar mostrando aí para vocês aí o conforto né que ele tem a facilidade que ele tem aí para andar no rio rio né igual o rio tá bem vazio na rasura aí e tá remando ele navegando vamos lá pegar o peixe Pois é pessoal nós tá aqui no rio Arraia Pois é pessoal aqui tá o o caiaque aqui né é um caiaque de dois lugares né caiaque aí com duas cadeiras né então aí tem um lugar aí tipo molinete né carretilha é um caiaque aí que tem dois remos né ele rema aí dos dois lados tanto faz o primeiro aí como o segundo tem outro remos também né tem dois remos aí para andar mais depressa um pouco e para quem quer optar aí para pôr um motorzinho também tem um lugar aqui né para pôr um motor tem aqui um um girador aqui né quando ele tá nas correntes você faz isso com ele para trás assim e aí quando você vai sair aí das correntes aqui a água parada para não tá segurando muito aí você faz isso volta ele para trás aí quando ele tá tá nas correntes você faz isso com ele né aí se você quer vir para cá tem um controle aqui de mão aí você quer ir para para a direita vira para cá quer vir para a esquerda vira para a direita aí quando você gira ele faz isso para a esquerda e gira para a direita aí você controla ele para onde você quer navegar então ele também tem uns furos né no meio tem a pessoa aí mais pesado né adulto a água o nível da água sobe aí quando a pessoa mais leve o nível da água baixa e aqui também você pode pôr uma caixa de desculpa de isolpor né bagageiro aqui que tem uns portas objetos dele né aí aqui você destrava aqui né e tem aqui os portas objetos dele aí você vem e prende ele aqui tem outro aqui que você pode tomar umas isca aí artificial né ele abre também esse aqui ó por gelo e tem também aqui o lugar de pôr a carretilha né que você tira ela né aí você põe de volta para não descer para baixo aí você aí se você não regular ela desce para baixo aqui e aí você sobe esse salsinha aqui né e trava aí aí se não desce aí então aqui você pode tá girando para cá para cá também aqui você pode pôr um molinete aqui né aqui também no caiaque tem uns furos também você tá pondo molinete e voltando aí para as cadeiras aí para o assento né tem a regulagem aqui ó é que você você eu ponho ela mais para trás né e desse lado aqui também tem um assento embaixo também tem as trava e você pode tá mais altinha no banco e esse banco aqui também você pode tá arrancando ele aqui ó aí você pode também sentar aqui né tem um assento de borracha aí tem gente que opta mais sentar pela cadeirinha né a cadeira você põe ela aqui né aí você aperta aqui ela ela prende de volta aí aqui também quando você senta nele né você pode pôr os pés aqui né firmar um pé aqui outro de lá pode pular na frente depende do tamanho da perna né aí você tem a cadeira aqui do segundo né é do mesmo jeito da outra você pode tá regulando aqui também né pôr mais para trás para frente aqui na frente também tem um remo né remo dos dois lados aqui ó e aqui tem um suporte também de pôr a carretilha né o molinete tem aqui também lugar de você pôr a carretilha também aqui ó e aí você pôr a carretilha aí você pôr a carretilha aí você pôr a carretilha aqui aí você trava ele aqui de volta pra não tá caindo aí os anzóis né e a marca aqui desse caiaque é mero é que quem quer adquirir um caiaque desse hoje na nossa região aqui tem uma loja aqui que vende né de dois lugares e de um lugar também né aí para quem quer adquirir eu vou deixar aí o número aí na descrição né do vídeo para quem quiser adquirir um caiaque e a gente tem também aqui né um tripé aqui onde a gente põe a câmera né põe o celular para a gente tá fazendo os vídeos né da nossa pescaria aí e dando mais para vocês aí outros furos né que ele tem um furo bem no meio dele também que ele é cheio de furo esse furo aí quando a gente senta o nível da água sobe quando a gente sai o nível da água abaixo é a estabilidade aí do do caiaque né aqui debaixo do tripé onde eu pus também tem uma uma tampa né uma tampa aí que de guardas-objeto isca né alguma uma iscavisa que a gente quer pegar aí para pegar alguns tucunaré põe água e põe aqui aí você travou ele aqui tudo bem tudo bom pois é esse caiaque aqui também né para quem quer navegar aí agora que tá muito vazio aqui ó a gente pode olhar aqui né no rio tá bem rasinho né olha aí ó tá vendo o chão alguns lugares aí que tá fundo só no escurão né nos poços são maiores lá para baixo assim tem uns poços bem fundo mas a maioria desse rio tá raso aí a gente optou pelo caiaque aí é porque ele é leve né duas pessoas aí vai ficar aí facilmente aí para pescaria né e a gente tem uma voadeira também mas a voadeira é muito pesada e ela é de alumínio ela pode estar pulando aí nas pedras né fica muita ponta de pedra fora da água ela pode amassar ficar pulando aí furar aí tá afundando aí no meio do rio pois é pessoal então para quem quer adquirir um caiaque aí a pessoa pode ser uma pessoa mais de 100 kg que pode estar sentando nele aqui que ele não afunda a estabilidade dele é muito boa então isso aí é bom demais e fácil para estar remando é que você pode umas 5 pessoas você pode tentar afundar ele que você não afunda isso aqui é dificilmente afundado a estabilidade dele é muito boa você tá aí você pode ficar em pé mas o que foi feito foi para ficar sentado né então você tem que a estabilidade dele para você usar ele sentado né aí nas pescaria e tá usando o colete tem que ficar com as proteção aí certinha porque a pessoa pode cair aí na água e perder a vida fácil fácil então é isso aí pessoal pois é pessoal então isso aí é mais um vídeo aí do canal né o caiaque é até para gente transportar é mais fácil mais leve eu mesmo sozinho eu coloquei ele aqui na caminhonete ó com facilidade né transporte eu coloco ele na caminhonete e você pega ele joga aqui de ladinho ó e eu já vi ele aqui de ladinho tá pronto bom então é isso aí facilidade é leve e pois é e eu transporte ele aqui desse jeito aqui é que fica aqui no fundo aqui né o rio e a casa fica logo pertinho aqui 800 metros aí eu transporto ele assim mas se for para longa distância né aí você tem que transportar ele numa carretinha né e aí corre perigo no transporte agora igual é pertinho aí eu transporto ele com esse modelo aqui ó é mais rápido e fácil é mais um vídeo aí do canal né então é isso aí fui